E aí fofinhos, beleza? Estamos aqui para responder com vocês a nossa primeira questão da lista de ácidos nucleicos. É uma questão interessante, vamos lá ver o que é que ela diz para a gente. Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de três outras moléculas menores. Pois bem, pessoal, quando o aluno vê uma questão como essa, às vezes essa figura assusta um pouco, porque tem uma reação química. Às vezes o aluno fica preocupado, diz como é que eu vou entender o que está acontecendo aqui. Pois bem, se você prestar bem atenção, aqui nessa reação química, percebam na figura que está acontecendo a reação química para o estabelecimento de uma ligação peptídica. Percebam, a reacetinha para baixo indica que está acontecendo a reação para o estabelecimento de uma ligação peptídica. Já tem uma ligação peptídica pronta ali, né? Está se juntando mais um terceiro aminoácido. Eu consigo reconhecer que esses são aminoácidos porque tem o grupamento amina, tem o carbono, né? Ligado também a carboxíla e já tem uma ligação peptídica. A dica dessa imagem é que já tem uma ligação peptídica aí formada e a reação está acontecendo para a ligação de mais uma, para a formação de mais uma ligação peptídica. Então, percebam, quando a gente olha a questão, ela diz assim, esta reação química ocorre no interior da célula durante. Então, o que está acontecendo? Síntese proteica. Síntese proteica é o quê? É a tradução. É quando o ribossomo vai deslizando no RNA mensageiro para traduzir a informação genética. Aí na letra A a gente tem formação de nucleotídeos. Isso não é uma formação de nucleotídeos. Isso seria uma formação de proteínas. Isso seria uma formação de um polipeptídeo. Isso seria um estabelecimento de uma ligação peptídica. Na letra B a gente tem tradução do RNA mensageiro. Essa tradução do RNA mensageiro é exatamente a síntese proteica. Essa é a resposta certa dessa questão, porque na síntese proteica há a junção de aminoácidos para que ocorra a formação de ligações peptídicas, para que se forme um peptídeo e posteriormente uma proteína. Pois é, pessoal, essa foi a nossa primeira questão sobre ácidos nucleicos. Acompanhe e responda todas as questões das nossas listas. Se você gostou, dá uma curtida no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe. Um grande abraço para você. Vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho